Varela, recorda pra gente esse episódio do Leão rapidamente e conta como é que ficou isso. Era um momento muito ruim do Corinthians, né? Ele era o técnico, né? Ele era o técnico, foi o ano, inclusive, que o Corinthians... Foi rebaixado, né? Um ano antes do Corinthians ser rebaixado, mas foi o ano da... Começou a história... Fim da MSI. Começou o fim da MSI, começou o processo de impeachment do Dualibin, era um momento muito crítico. O Corinthians tinha perdido pro Náutico, fora. Meu Deus. Tava chegando de avião em Cumbica e eu ia entrar ao vivo no Cidade Alerta e fazer matéria pro dia seguinte pro debate bola e pros programas de esporte da Record. Eu estava lá com esse material no debate bola, pra gente fazer uma fumaça desgraçada. E aí eu fui fazer o debate... Já que eu ia fazer o... Tinha um link da Record e o Luciano Signorini, que era o assessor do Corinthians, falou, ele não vai falar. A minha obrigação é tentar, certo? O Corinthians desembarcou, tinha um ônibus do Corinthians, tinha um carro da presidência, um carro mandado pelo Corinthians, que eram os carros que a gente sabia quais eram, e o Leão estava perto de cair, de ser demitido, o Corinthians tinha perdido. E aí quando ele desce, os jogadores entram no ônibus e tem um assessor da presidência, era a Márcia, a secretária do Dualib, falando pro Leão, não, o senhor vai no carro, que o senhor Alberto está te esperando. E ele não entra no carro e pede um táxi. E aí eu perguntei, comecei a perguntar, comecei a tentar fazer perguntas pra ele, e ele não respondia. Aí ele disse, mas por que você está perguntando? Eu falei, porque você é... Ainda falei, porque eu não sou fácil, eu falei, porque você ainda é o técnico do Corinthians, senão eu não estava aqui. Se eu não fosse ninguém, se você estivesse desembarcando, eu não estava aqui. E continuei, mas você é minha mulher? Você é minha amante? Ao vivo. Você quer ir pro motel comigo? Digo, não, enquanto você for técnico do Corinthians, eu tenho que te entrevistar. Enquanto você não falar que você não vai dar entrevista, porque não adianta você mandar o seu cão de guarda falar, ainda falei assim, se você não falar que você não vai dar entrevista, o meu trabalho é te perguntar. Aí tem uma hora assim, eu não vou dar entrevista. Aí eu virei o link e continuei falando. O Corinthians perdeu, assim, assado, o técnico está muito ameaçado, papapá. Consegui manter uma... E o pós-jogo disso? Ah, foi justiça, né? Com ele eu não falo nunca mais, eu ganhei um tamanho na minha... A única coisa que eu consegui dar Record na época foi falar que eu não fazia mais Corinthians, porque eu fazia jogo e na época ainda a Record tinha direito. Eu não faço mais entrevista com esse cidadão. Você ganhou na justiça dele? A Record ganhou. A Record. Porque foi ao vivo numa televisão evangélica. A Record nisso me ajudou, mas eu falei, eu não faço mais entrevista. Porque o que aconteceu hoje, que se eu tivesse feito isso comigo hoje, vocês todos estariam revoltados. Na época ninguém ficou revoltado. Ninguém fez absolutamente nada. Isso te magoou muito? Muito. Porque os mesmos que hoje são super engajados e não sei o quê, não teve uma linha em lugar nenhum. No dia seguinte, ele brigou com o Quartarouro e o Queçada em Campinas. E fez a mesma... Ele cortou os caras na coletiva, foi um fim na Jovem Pan. Porque como assim? Deixa terminar a pergunta, não sei o quê. É porque ele destratou, eu me lembro, na época o Quartarouro numa entrevista. Ninguém fez absolutamente nada. Isso foi em 2006. Quer dizer, quando ele destratou o Quartarouro e o Queçada... Foi um escândalo. Foi um escândalo. E eu me lembro que o Queçada falou assim... Aconteceu com você uma semana antes? Não, não foi uma semana antes, foi na semana. Na mesma semana. Foi na mesma semana. Foi no outro jogo. E aí eu me lembro que assim, isso significa que a sociedade evoluiu é verdade, mas acontece também uma outra coisa. O que aconteceu agora é que as pessoas têm medo da própria reputação. Porque eu tenho certeza... Isso eu tenho certeza absoluta, lamento informar, que 90% das pessoas que fazem discursinho são as mesmas que riem nas costas das mulheres. Que assediam as mulheres nas coletivas, que assediam as mulheres nas redações, que diminuem o trabalho das mulheres. Então assim, não é dos meus. Mas eu vejo hoje as pessoas muito indignadas, como foi no caso do Cuca. Onde estavam essas pessoas nos últimos 40 anos? Sim, não era segredo de Estado. Aí onde estavam as... Não, foi... Não só não era segredo de Estado, como foi relatado durante um período enorme de outro jeito. Então me incomoda profundamente que o discurso mude, não porque a pessoa evoluiu, mas porque a sociedade evoluiu e fica ruim pra pessoa falar agora que ela não pensa igual. Porque eu sei que não pensa igual. A maioria pensa igual. Pensa igual. A maioria pensa igual. Mas na hora que o microfone abre, na hora que você vai pro computador escrever, ou lá pega o microfone, aí o discurso é outro. É claro, mas isso é muito óbvio.